Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anunciou hoje, no fim da manhã, na sede da Polícia Rodoviária Federal em Brasília, os números finais da Operação Carnaval 2016. As informações com a repórter Paola De Urte. A entrevista coletiva aconteceu no Centro Nacional de Comando e Controle, que fica no complexo da sede da Polícia Rodoviária Federal. Segundo os dados anunciados pelo ministro, houve uma redução de 55% no número absoluto de acidentes graves no Carnaval deste ano com relação ao ano passado. O número caiu de 413 em 2015 para 185 em 2016. Se for levado em conta, o aumento da frota de carros no país, a queda foi ainda maior, de 58%. O número de mortes também caiu 9%. José Eduardo Cardoso ressaltou que o Brasil atingiu, antes do prazo, a meta da Organização das Nações Unidas para a redução de acidentes. Esses resultados são fruto não só da aquisição de equipamentos e de uma série de situações de melhoria das condições de trabalho dos policiais rodoviários federais. Mas se deve fundamentalmente a uma melhoria de gestão, a uma metodologia de análise em relação aos locais de acidentes, a mudanças de estratégia de fiscalização, a melhorias da própria legislação que nós propusemos, particularmente no caso da alcoolemia. E também ao envolvimento da sociedade e dos órgãos de imprensa nas campanhas que nós temos feito. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, que anunciou nesta quinta-feira uma parceria com a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, para desenvolver uma vacina contra o vírus Zika, destacou o trabalho realizado pelo Brasil para mobilizar a comunidade internacional no combate à doença. Nós tivemos uma reunião com todos os ministros de 14 países, porque o Zika hoje é uma questão de interesse internacional, não é só nacional, discutindo todos os problemas que eles estão passando. E aqui no Brasil, nós temos desde o primeiro instante adotado esse critério de absoluta e total transparência. Todas as informações que chegam no ministério, nós passamos para a imprensa nacional, internacional, passamos para o CDC, que é o Centro de Prevenção e Controle de Doenças Transmissíveis dos Estados Unidos, passamos para a Organização Pan-Americana de Saúde e passamos para a Organização Mundial de Saúde. Inclusive agora, no dia 23 e 24, estará aqui no Brasil, a convite nosso, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, a Margarete Chan, que ela vem exatamente em nome da Organização Mundial de Saúde, acompanhar e ver aquilo que nós estamos realizando no Brasil. E o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, detalhou ontem como será o trabalho no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, Ele destacou a importância da participação de todos os brasileiros na ação deste sábado para eliminar os focos do transmissor da dengue, chikungunya e zika. A etapa do dia 13 é para mobilizar a população, porque mais de, alguns chegam a falar em 3 quintos dos casos da doença provocada pelo mosquito, tem origem dentro da casa das pessoas. Ou seja, não adianta apenas o poder público se encarregar de limpar as áreas públicas, sejam imóveis, praças, logradouros públicos. Se não houver uma mobilização da população que permanentemente remova de dentro das casas os focos de multiplicação do mosquito, essa campanha não tem como ser vitoriosa. Para o secretário nacional de defesa civil, a medida provisória que permite a entrada forçada dos agentes de saúde nos imóveis fechados, vai ajudar a reduzir os focos do mosquito Aedes aegypti. Pelo controle que nós fazemos lá na sala nacional de coordenação e controle, nós tínhamos um nível de, em torno de 10% dos imóveis, eram encontrados fechados. Em alguns estados, em algumas cidades, esse nível era até um pouco maior que 10%, mas em torno de 10%, o que é um número bastante significativo. Ou seja, em cada 10 imóveis, um estava fechado e não era permitido o acesso. Então, nós agora temos uma medida provisória, que foi mandada para o Congresso, que permite a entrada forçada nesses imóveis, depois de se informar o proprietário, aí cada estado vai estabelecer se é uma ou duas vezes de visita, informando que vai voltar. Se voltar a encontrar a fechada, ele deverá entrar para poder baixar, fazer a visita e, se tiver focos, reduzir esse número. Confira agora como estarão distribuídas as tropas da Marinha, Exército e Aeronáutica no dia de mobilização nacional para o combate ao Aedes aegypti. A mobilização será em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Na região norte, vão ser mais de 28 mil militares. No nordeste, um número parecido, 28.600 homens e mulheres. Pernambuco receberá o maior número, 9 mil. Na região centro-oeste, a ação vai contar com 35 mil integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Os quatro estados do sudeste receberão o maior contingente. Serão mais de 104 mil militares, 71 mil só no Rio de Janeiro. E no sul do país, a tropa será de 28.300 integrantes das Forças Armadas. Todos com uma missão, combater o mosquito Aedes aegypti. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, falou com exclusividade à TVNBR. Ele explicou que a CPMF é necessária para acelerar o equilíbrio das contas fiscais e, a partir daí, abrir caminho para as reformas estruturantes. A presidenta Dilma tem dito, olha, nós precisamos da CPMF nesse momento de dificuldades, de crise econômica internacional, de crise interna, é necessário um tributo para que haja o equilíbrio fiscal. Alcançando o equilíbrio fiscal, você pode criar as condições de forma mais consistente, você pode adotar as medidas para a retomada do crescimento econômico. Então, é uma medida temporária, mas que é muito importante para esse momento. E você, equilibrando a execução orçamentária, você provocando o equilíbrio fiscal, você cria as condições também para que você possa debater as reformas estruturantes. A entrevista completa com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, você acompanha hoje aqui na TVNBR, às 5h30 da tarde e às 10h30 da noite. E não deixe de participar amanhã do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Durante todo o sábado, ao longo da programação, a TVNBR vai acompanhar a movimentação em todo o país. A sua ajuda é fundamental para acabar com o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Outras informações você confere no site www.combateaedes.saude.gov.br. Voltamos daqui a pouco com outras notícias do Poder Executivo. Acompanhe a nossa programação. NBR, a TV do Governo Federal.